Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da organização, na pessoa do Tandral. Queria dizer que eu estou bastante satisfeita de estar aqui nesse congresso, que primordialmente deve ser um espaço de agregação, já que estamos todos da saúde reunidos. Essa palestra vai ter uma duração de 40 minutos. O título dela é Exame Médico Periódico, Aplicabilidade e Avaliação de Resultados. Doutor Daly Margoto Filho. Eu sugiro que vocês encaminhem as perguntas por escrito para essa mesa, a qualquer momento, e nos últimos 20 minutos a gente vai abrir para as respostas. Então, convido para dar início, doutor Daly. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, diante de mão falar, que é um prazer estar aqui nesse congresso com vocês, e agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar esse tema, Exame Periódico de Saúde, Aplicabilidade e Avaliação de Resultados. Por coincidência, o programa do Exame Médico Periódico de Saúde foi criado no tribunal e implantado através de um ato institucional em novembro de 1993. Então, nesse congresso, nesse mês, nós estamos completando 20 anos que a Secretaria de Saúde do STJ vem realizando os exames médicos periódicos. E o programa do Exame Médico Periódico foi criado naquela ocasião, em 1993, que a saúde e segurança no trabalho sempre foi uma prioridade da Secretaria de Saúde do STJ, uma prioridade no sentido de tentar mudar ou no sentido de tentar atenuar paradigma, por exemplo, o trabalho como fonte de doenças e de adoecimento, e caminhar exatamente, ou tentar caminhar, no caminho inverso, como já foi apresentado em várias palestras aqui, e, sobretudo, ontem de manhã, na palestra de abertura, o trabalho como agente de promoção de saúde. Dentro da saúde e segurança do trabalho, o conceito de saúde, que foi elaborado em 1948 pela Organização Mundial de Saúde, já foi apresentado e já é bem conhecido dos senhores, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. 40 anos depois, em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, para o projeto de reforma sanitária, que preparou o Brasil para a criação do SUS, vários outros fatores que interferem diretamente na condição de saúde de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade, de um povo, foram agregados ao Conselho de Saúde. Então, foi definido saúde como sendo a resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, e cada vez mais o meio ambiente interfere diretamente na saúde das pessoas, trabalho, que diz respeito ao nosso assunto de hoje, as condições de trabalho, o ambiente de trabalho, interferindo diretamente no conceito de saúde, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, e acesso a serviços de saúde, como também é o nosso tema de hoje. É assim, antes de tudo, a saúde, o resultado de formas de organização social e de produção. De novo, produção lembra atividade econômica, lembra formas de trabalho, as quais podem gerar profundas desigualdades no modo de vida da população. Ainda dentro do conceito de saúde e segurança do trabalho, vamos fazer uma viagenzinha ao longo da história do homem. Antes, vou relembrar o conceito de doença. A doença passa a ser um sinal de alteração do equilíbrio homem-ambiente, produzida por quê? Pelas transformações territoriais, transformações demográficas, transformações culturais, e, de novo, transformações produtivas, atividade econômica, trabalho. E o termo qualidade de vida das pessoas e qualidade de vida no trabalho já foi apresentado nesse congresso, muito bem, ontem, na palestra sobre ergonomia e saúde. Agora, sim, indo fazer uma viagenzinha histórica no conceito de saúde e doença do trabalho, no ano 100 a.C., esse poeta romano Lucrécio, como todo bom poeta, muito sensível às causas humanas e bom observador, ele fez uma reflexão, não viste, nem ouviste, como morre em tão pouco tempo, quando ainda tinham tanta vida pela frente, ele se referia aos trabalhadores, cavoqueiros da mineração subterrânea, e já chamava atenção para o adoecimento e a morte prematura desses trabalhadores, isso no ano 100 a.C. Agora nós vamos passar para o ano 1500 e vamos trazer as observações sobre saúde e segurança do trabalho de Geógios Agrícola. Geógios Agrícola, no ano de 1556, no livro que ele escreveu Da Natureza dos Metais, ele era um especialista, um geólogo especialista em mineração e operações metalúrgicas. Então, nesse livro seu, Da Natureza dos Metais, ele fez a seguinte observação, um geólogo, até agora, nós não falamos em profissional de saúde, e no ano de 1500, aqueles que desentranham minerais são vítimas, pois, de grandes riscos. As mulheres que com eles se casam estão sujeitas a contraírem novas núpcias, porque ficam logo viúvas, como aconteceu nas minas dos Montes Cárpatos, que houve mulheres que chegaram a ter sete esposos. Então, no ano de 1500 e poucos, um geólogo alquimista já fazia menção sobre o adoecer e a morte prematura ocasionada por trabalho, e já trazia conceitos da epidemiologia atual sobre morte prematura e anos potenciais de vida perdidos. Do ano de 1500, vamos chegar agora ao ano de 1700, e agora trazer as contribuições de Bernardino Ramazzini. Esse, sim, um médico italiano, muito à frente da sua época, escreveu um livro publicado em 1700 sobre as doenças dos trabalhadores, que trouxe, há 300 anos atrás, contribuições muito importantes para a saúde e segurança do trabalho, a ponto de que quem já fez curso de medicina do trabalho, ouve dizer nas aulas que Bernardino Ramazzini é considerado como o pai da medicina do trabalho. Dentro das principais contribuições, eu queria destacar essa aqui. Ele já fazia, no ano de 1700, uma contribuição metodológica para o exercício correto da medicina e de outras profissões, quando voltadas às questões de saúde e trabalho. Então, Ramazzini já recomendava, no ano de 1700, aos profissionais de saúde da sua época, que eles fizessem estudo da literatura médica, que eles visitassem os locais de trabalho, que eles fizessem entrevistas com trabalhadores, como diz a doutora que fez a palestra de abertura ontem, que a gente aprendesse a escutar os trabalhadores. Ele já introduziu conceitos, no ano de 1700, sobre a história e a anamnese ocupacional. Ele já fez um estudo muito bem feito dos perfis epidemiológicos de adoecimento, incapacidade ou morte, segundo profissão, ocupação e solo. Isso no ano de 1700. E, no ano de 1700, Ramazzini, no seu livro, já fazia uma apologia sobre a prevenção primária no trabalho. E, no livro dele, ele cita as doenças de mais de 40 profissões, no ano de 1700. Cita a doença dos mineiros e já descreve todos os fatores e riscos presentes nesse tipo de trabalho. Já descreve aqui a asma dos mineiros, que depois foi descrita como as pneumoconioses. Já descreve as doenças dos químicos, os agentes químicos que os trabalhadores manipulavam no seu ambiente de trabalho e que traziam intoxicações. Descreve as doenças dos oleiros, as dermatoses ocupacionais que esses profissionais desenvolviam ao manipularem barro e argila para poderem fazerem os seus vases e as suas cerâmicas. E Ramazzini também já apresenta vários conceitos já entrando na área de ergonomia no ano de 1700. Doença dos que trabalham em pé, ele já descreve aqui os problemas de coluna e os problemas de varizes dos trabalhadores que permaneciam muito tempo em pé. Doença dos militares, dos tipógrafos, doença dos escribas e notários. Ele já faz no ano de 1700 uma descrição muito bem feita sobre as lerdortes dos membros superiores dessa classe de trabalhadores, as tendinites e as tenocinovites que eles desenvolviam em função do trabalho que eles executavam. E Ramazzini sempre trazia a reflexão de que adoecem e morrem os trabalhadores. E ainda reflexões do tipo aos profissionais de saúde da época. Quando estiver na cabeceira da cama de seu paciente, não se esqueça de perguntar-lhe onde trabalha, para saber se na fonte de seu sustento, de seu trabalho, não se encontra a causa de sua enfermidade. Do ano de 1700, nós chegamos agora em 2004. Esse autor, Matos, publicou no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, ele é cardiologista, um trabalho que ele fez agora em 2004, sobre a prevalência dos fatores de riscos para doenças cardiovasculares nos funcionários do Centro de Pesquisa da Petrobras. Trabalho muito bem feito, mais de 2 mil funcionários. E eu destaquei duas observações, e essa aqui é extremamente importante, e é muito contemporâneo para a nossa apresentação de hoje. Ele relata como o ser humano passa cerca de 65% de seu tempo de vida no ambiente de trabalho, ou seja, nós passamos praticamente dois terços da nossa existência no trabalho. Então, ele chama a atenção que o trabalho torna-se o local ideal para que ele aprenda o que não aprendeu na escola ou na família, já que só a partir da educação é possível efetivamente prevenir doenças. Uma vez feita essa introdução e um pouco da história da saúde e doença do trabalho, vamos passar para a legislação. Qual é a legislação que embasa os exames médicos periódicos? No setor privado, onde os trabalhadores e os empregados são contratados pela CLT, a década de 70 foi um marcador, foi um divisor de águas. Nós tivemos alguns fatos importantes, dentre eles, na década de 70, para o setor privado, CLT, a publicação da portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, que aprova o elenco das normas regulamentadoras relativas à saúde, à segurança e medicina do trabalho. Nessa ocasião, foram publicadas 28 normas regulamentadoras. Hoje, já são 36. E é muito interessante que nós, todos os profissionais de saúde, independente se somos ou não médicos do trabalho, tomarmos conhecimento sobre algumas dessas normas regulamentadoras. Eu recomendo, por exemplo, a leitura da norma regulamentadora número 7, que fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR17, que fala sobre ergonomia, a NR32, que fala sobre normas de saúde e segurança para os estabelecimentos de saúde. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode ler também a norma número 9, que é sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Isso, independente se é da área de saúde, se é da área de medicina do trabalho, ou enfermeira do trabalho. Além desse marco de 78, agora, em 94, foi publicado pelo Ministério do Trabalho a portaria 24, que criou o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional no setor privado. Voltando para a legislação que embasa os exames médicos periódicos, a Constituição Federal de 88, que acabou de completar 25 anos, no seu título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 2, dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso 22, está escrito lá, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visam a melhoria de sua condição social. Inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, já respaldando tudo o que vinha sendo feito para o setor privado desde a década de 70. Mas será que a Constituição de 88 esqueceu o Serviço Público Federal sobre as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho? Não. Quando a gente chega aqui, no capítulo 7º da Administração Pública, artigo 39, parágrafo 3º, está escrito lá na Constituição de 88, aplica-se a esses servidores, inclui os servidores públicos, o disposto no artigo 7º, que nós acabamos de ler, e 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 nós acabamos de ler, O que é isso?